Da caverna para o além, o sol é filho do bem, buscamos vitriol, somos legado do sol. Da caverna para o além, o sol é filho do bem, buscamos vitriol, somos legado do sol. Este corpo é minha cruz, mas o que compõe o meu espírito é solar, um raio de luz. O que chamam sangue de Cristo, sangue de Cristo. O Cristo solar, o sangue de Cristo, fusão nuclear, o sol sacrifício, a gravidade é sua cruz. E os seus pótons, portadores da luz, portadores da luz. Este corpo é minha cruz, mas o que compõe o meu espírito é solar, um raio de luz. O que chamam sangue de Cristo, sangue de Cristo. O Cristo solar, o sangue de Cristo, fusão nuclear, o sol sacrifício, a escuridão é sua cruz. E os seus pótons, portadores da luz, portadores da luz. O Cristo solar, o sangue de Cristo, fusão nuclear, o sol sacrifício, a escuridão é sua cruz. E os seus pótons, portadores da luz, portadores da luz.